Música Música Pensa no chão, vai tirando, coloca a teta no chão, pensa, vai subir, não, sobe, calma no chão, sobe mais, vai, aí vai passando, tirando, pensa, pensa também não, pensa, 100kg, fica no 100kg, fica, fica, segura, 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 fica, eu vou para o joelho, para a teta no chão, espera, espera, espera que a teta no chão virá.